Fui pro interior, olha que situação Era tempo de fechar, era tempo de São João Fui pro interior, olha que situação Era tempo de fechar, era tempo de São João Colou uma coisa louca, olha o que aconteceu Perereca, subiu, perereca, desceu, perereca Subiu, perereca, perereca O que aconteceu? Subiu, desceu, subiu, desceu Subiu, desceu, olha o que aconteceu Perereca, subiu, perereca, desceu, perereca Subiu, perereca, desceu, perereca Perereca, gostosa Subiu, desceu, subiu, desceu É assim ó, ó Acho que vai dar merda 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 Vem Perereca, de Pernambeta Vem Perereca, de Pernambeta Vem Perereca, de Pernambeta Passou que vai dar merda Vem Perereca, de Pernambeta Vem Perereca, de Pernambeta Vem Perereca, de Pernambeta Passou que vai dar merda Vem Perereca, de Pernambeta Vem Perereca, de Pernambeta Vem Perereca, de Pernambeta Vem Perereca, de Pernambeta Vem Perereca Vem Perereca Vem Perereca Vem Perereca Vem Perereca Vem Perereca Gostosa do caralho Vem Perereca Vem Perereca Vem Perereca Vem Perereca Vem Perereca Certo! Certo! Certo!